E aí Nicole, o corpo foi encontrado no final da manhã dessa segunda-feira aqui neste terreno baldio que fica na quadra 104 de Santa Maria. Segundo informações de moradores, no final da manhã um usuário de drogas teria entrado aqui neste local para fazer uso do entorpecente, só que quando foi naquele canto ele acabou encontrando o corpo dessa mulher. O que chama a atenção é que ela está com a corda em volta do corpo, o que dá a entender que ela pode ter sido amarrada e ao lado a arma do crime, um gargalo de garrafa. Tem um cordão próximo ao corpo dela e que pode ter sido sim utilizado para amarrá-la. Nós encontramos alguns objetos que podem ter sido utilizados. Há esse gargalo de garrafa que tem algumas marcas de sangue, então é bem provável, impossível de que ele tenha sido utilizado sim para causar ferimentos nela. Moradora da 203 aqui da Santa Maria, Daiane Gomes da Silva, 32 anos, saiu de casa no domingo e veio aqui para a 104. Um pouco mais à frente aqui tem um bar onde funciona aqui um forró e várias pessoas estavam por esse local. E há informação de que ela foi vista por aqui pela última vez na companhia de um homem por volta das 11 horas. A partir daí já não tem mais informações da Daiane com vida. Quando, no final da manhã dessa segunda-feira, é que o corpo foi encontrado? A Daiane era usuária de crack, segundo a família, passou um tempo numa clínica de reabilitação, saiu, teve uma recaída, foi internada novamente e há cerca de 30 dias estava fora dessa clínica. Só que, infelizmente, neste período aí, ela teve uma nova recaída, consumiu a droga e, infelizmente, acabou sendo morta de forma covarde aqui dentro deste lote que é fechado. Uma amiga dela narrou que conhecia a Daiane e que era uma pessoa muito boa e muito prestativa, cuidadosa, com cinco filhos. O mais velho, de 11 anos. Os dois mais novos, gêmeos de seis meses. Para mim, ela era uma pessoa legal, sempre calma. Nunca vi ela brigando com ninguém. Até fiquei surpresa de ficar sabendo que ela foi encontrar o corpo dela nessa situação, que mexe muito com a gente. Até porque eu tenho esse problema também e a gente fica muito com medo, né? Isso aí serve de exemplo também, não só para mim, mas para muitas meninas que vivem nessa vida. O porquê Daiane foi morta é uma pergunta que vai ser esclarecida durante a investigação da 33ª DP. Só que o vício dela pelo crack pode estar ligado ao fim trágico dessa mulher de 32 anos. Ela até tentou se livrar da droga, mas infelizmente não conseguiu. DF Alerta é muito mais conteúdo.